Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Meus amigos, a gente já sabia que o Twitter ia entrar no Bitcoin. O senhor da empresa, o responsável, idealizador e os paranauê todo, ele já vinha falado a respeito de Bitcoin. Falou assim, ó, não é uma questão de se o Bitcoin vai entrar no Twitter, né? Vai ser quando ele vai entrar, vai ser como ele vai entrar. E, pois bem, enfim, temos informações palpáveis. Chega de especulação. Bora lá, o primeiro link que está na descrição é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo, jovem. E, utilizando o meu link aí pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as suas taxas de trade. Então, você que quer operar, usa grupos de sinais, ou voos de operações, não tem conta lá? Usa o meu link aí, se cadastra, segundo o link na descrição é o do robô de operações que eu utilizo. Então, bora lá, falar do Twitter. Pois bem, então o Twitter lançou novos recursos de pagamento que permitem que usuários enviem Bitcoin direto da plataforma com suporte a carteiras da rede Lightning. Então, essa novidade aí faz parte de um plano de apoio a criadores de conteúdo da rede social que podem receber gorjetas de outros usuários. E é legal porque o Twitter, eles têm uma visão bem interessante em relação ao Bitcoin. Não é tipo o Elon Musk que não estudou nada, não pesquisou nada, não deu nada, o Bitcoin é bom, depois ele é ruim. Aí ele é bom de novo, né? E muitas empresas acabam se posicionando de maneira muito dura em relação ao Bitcoin, aí depois tem que pôr o rabo entre as pernas e sair fora. Então, antes, melhor, talvez seja não falar nada e depois que entender melhor o assunto, decidir falar alguma coisa. Mas, enfim, o que aconteceu, então, é que eles anunciaram isso aí numa coletiva de imprensa, né? E abre aspas, olha o que eles falaram do Bitcoin. O Bitcoin opera sem barreiras globais. E eles ainda falaram, ó, que as iniciativas envolvendo criptomoedas vão ajudar a rede social, e por consequência seus respectivos influenciadores, a participar da, abre aspas, notícias descentralizadas em evolução. Claro que, embora ele tenha dito, ah, notícia descentralizada e tudo mais, não é bem descentralizado, porque você não pode bem falar o que você quiser. Se você for falar a respeito dessa crise sanitária, enfim, você vai trazer uma informação, que às vezes é um médico, um grupo de médicos falando, né? Eu já até falei disso aqui no canal uma vez, né? Eu já falei, ó, tem um bagulho aqui com assinatura de mais de 200 médicos, né? Que eu tava pra fazer vídeo, daí depois tive alguma, alguma... Aconteceram algumas coisas, né? Daí eu não pude mais falar a respeito, né? Mas tem aqui a assinatura de um monte de médico, enfim. E, assim, você não pode falar, tá? Tem coisas que você não pode falar. Ah, é descentralizado? Mais ou menos, mais ou menos. No sentido assim, depende do que for. Depende do que você for noticiar, é descentralizado. Se não for contra a grande mídia, daí sim você pode dar as notícias descentralizadas, tá? Se não for muito contra, se não bater muito de frente. Claro que, pessoal, o Bitcoin precisa que a rede social venha e coloque um método de interligação com o criador. Não, o criador ele pode colocar no perfil dele carteiras de criptomoedas, uma carteira de Bitcoin, Litecoin, Ethereum, AXS, Cardano, papapá. Ele põe lá uma lista de carteiras, ó, quem quiser doar, vai aí, doa, né? E depois você me manda a hash aí no direct pra eu saber que foi você de fazer um agradecimento especial. Então não há necessidade disso, né? Não há necessidade de um sistema. Mas já que tem, vai sim ajudar, obviamente, a popularizar o avanço das criptomoedas. Eu vejo como positivo. Vejo como necessário no quesito de publicidade, né? No quesito assim, de publicidade ao Bitcoin. Mas no quesito de tecnologicamente falando, não há necessidade, né? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.